Mano, na moral, se aparecer meu cabelo cheio de falsa caspa nesse vídeo, eu vou fazer a expost desse creme. Oi pessoas, tudo bom? No vídeo de hoje não vai ser vídeo sobre cabelo, vai ser vídeo de compras da China. E resolvi trazer um vídeo tipo, expectativa realidade de roupas na China. Eu não sei vocês, mas eu amo demais esse tipo de vídeo. Cara, pena que o dólar tá 5 e pouco, porque eu faço a festa nessas lojas da China, compro muito e adoro. Olha só, todas as roupas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são da loja New Chic. É a loja aqui parceira do canal, então vai ter link aí na descrição e também um cupomzinho de desconto pra vocês usarem, já é. E aí nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, as roupas, vocês vão ver que são roupas bem estilosas. Vou falar de valores, vou falar de tempo de entrega, vou falar tudo nesse vídeo. Então já deixa seu like aí pra fortalecer e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Mas antes de começar o vídeo de fato, eu quero pedir pra você me seguir lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá perdendo tempo de me seguir, porque eu também quero ser um blogueiro de 100k lá no Instagram. Não só aqui no YouTube, lá no Instagram eu também quero ser um blogueiro de 100k, porque eu não posso ser. Eu tô com 96 mil seguidores lá no Instagram e falta pouquinho pra nós batermos sem calar. Então quero pedir pra você que gosta do meu trabalho, falta esse vídeo aqui, vai lá no Instagram, me segue. Manda um direct também pra nós trocarmos uma ideia e depois volta aqui pra continuar assistindo. Já é? Posso contar com você? Agora vamos prosseguir com esse vídeo, né? Já quero deixar uma ressalva aqui que eu não fui taxado com nada. Eu acho que a técnica é comprar, tipo, coisas poucas e pequenas. Você não vai comprar, sei lá, uma coisa imensa na China, sabe? E vou confessar pra vocês que eu já sou bem experiente com coisas da China. Eu compro muito nesses sites da China. E eu também até queria perguntar pra vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo de coisas da China. Porque eu gosto muito e eu faço muita compra na China. Então se vocês também gostaram, comente aí embaixo que eu trago mais esse tipo de vídeo, já é? E também uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar, que vai ser em relação ao prazo de entrega, né? Geralmente quando eu compro coisa lá, demora um mês pra chegar no máximo. Mas só que por causa da pandemia, demorou três meses pra chegar. E eu sei que é por causa da pandemia, porque já comprei lá umas três, quatro vezes. E sempre chegou bem rápido. Mas só que dessa vez demorou muito, muito, muito. Eu pensei, na real, pra ser bem sincero, que nem ia chegar. Mas sim, chegou. Fiquei bem surpreso, porque chegou tudinho, direitinho. E eu fiquei muito feliz. Eu já tô aqui com os pacotes na segunda embalagem que vem. Mas quando chega, vem outra embalagem super reforçada. Vou deixar um vídeo aí passando que eu gravei como é que vem o pacote. Vem totalmente seguro e eu gosto muito. Agora vamos começar que eu vou mostrar as peças pra vocês e falar dos valores dela. Ó, vou começar com essa calça aqui. Vem assim no saquinho de zíper, ó. Aí você abre. Eu nem vi ela ainda, ela tá dobradinha. Essa calça custou R$160,00. Mas, gente, eu tenho que ressaltar uma coisa aqui nesse vídeo. Que eu tô botando os valores atualizados. Quando eu comprei, há uns quatro meses atrás, não estava esse valor. Eu tô botando aqui o preço atualizado do site que eu vi agora pra vocês. Só que estamos vivendo numa alta absurda do dólar. O dólar tá R$5,00 e pouco. Então, talvez não seja vantagem comprar roupas agora na China. Porque o dólar agora tá muito caro. Tá caro demais. Até eu tô dando uma controlada nisso. Porque tá realmente caro. A calça que estava no site era essa. Vou deixar passando foto aqui. E o que chegou foi essa calça aqui, ó. Ela é bem bonita. Ela tem bolsos. Ela é uma calça jogger. Aí tem essa barra aqui, ó. Tem esse elástico aqui na barra. Vou experimentar. Vou botar ela agora pra ver como vai ficar e mostrar pra vocês. Vou subir na cama pra mostrar a calça. Ela tem esses bolsos aqui. Bolso aqui. Vocês gostaram? Gostei demais. E olha que eu pedi meu número certinho. Até aqui do lado tá certinho. Então, essa tá super aprovada. Porque eu gostei. E teve um caimento super bonito no corpo. Gostei demais dessa calça. De segundo, eu vi esse casaco aqui. E, mano, quando eu vi esse casaco, eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu tenho que ter esse casaco. Mas eu fiquei pensando. Será que ele é igual o da foto? Vou mostrar agora o que chegou. Olhem só esse casaco. É igualzinho o da foto. Ele tem capuz, ó. Eu não vou botar o casaco agora. Porque tá um calor do cacete aqui. Mas ele é bem grosso. Ele é muito grosso. O tecido dele, olha só. O tecido dele é muito bom. Dá pra ver daí, né? Vou ver quanto eu paguei aqui. Com o preço atualizado do site, ele tá custando R$140. Mas eu acho que até nesse preço mesmo vale muito a pena. Porque ele é muito bonito. Ó, ele é lindo demais. E ele também é super confortável. Esse daqui eu já vesti. Ele é bem grandão. Tem capuz do jeitinho que eu gosto. E é muito estiloso. Ele realmente é muito estiloso. Ó, a outra peça que eu comprei foi essa camisa aqui. E eu quando eu vi ela, eu falei, nossa, estampa bonita. Mas quando chegou, chegou essa camisa aqui. Vai, ela é bonita. Mas o tecido dela, eu já não gostei tanto. Ela tem um tecido igual um tecido de pano de prato. É um tecido meio esquisito. E eu não tinha reparado que a gola dela é meio padre, sabe? Ela tem uma gola padre. Então, eu não curti muito essa camisa. Mas até que vai que ela é bonita. Dá pra usar. Ah, esqueci de falar o preço. O preço dela foi 130 reais. Mas é aquilo, gente. O valor tá atualizado. E o dólar tá muito caro. Tá mais de 5 reais o dólar. Então, ela tá bem cara agora. Segundo é esse macacão. Quando eu vi ele, eu fiquei apaixonado. E ele tava muito barato. Pra você ter noção, agora ele tá custando 112 reais. E ele é particularmente uma das minhas peças favoritas. Ele é muito lindo. Eu já queria há muito tempo um macacão desse. Meio macacão, meio jardineira, né? Vou deixar passando o vídeo pra vocês dele no corpo. Ele é simplesmente lindo demais. Eu curti demais ele. E ele não é uma calça. Ele é meio shortinho. Dá pra tirar umas fotos bem boladas com ele. Gostei demais, demais, demais. A outra peça é uma peça totalmente diferenciada. Ela é tipo uma jardineira. Mano, eu achei essa peça muito tipo homem de negócio. Gostei muito. É uma peça que não tem muito aqui no Brasil. Pelo menos eu nunca vi alguém usando, sabe? Eu nunca vi de verdade. E eu comprei realmente porque ela é diferenciada. E eu gosto de usar umas roupas diferenciadas. Porque eu curto demais. E ela custou 130 reais. E eu gostei muito dela. E o tecido é bem bom. É um tecido tipo uma viscose. E ela é verde. Ela é linda. Linda, linda, linda. Eu gostei muito. Penúltima peça é essa camisa aqui, ó. De diabinho. Eu achei essa camisa, cara. Muito style. Muito style. Eu adorei. Quando eu vi ela, falei, vou comprar. E ela é linda de verdade. Ela é muito linda. O tecido é bom. Ela caiu super bem. Eu postei foto lá no Instagram. E todo mundo me perguntou de onde era a camisa. E ela é da New Chic. Ela custou... Ela tá agora por 140 reais. Lembrando que é o valor atualizado. Eu não comprei ela por esse preço. Mas ela é muito linda. Olha isso. E eu gosto de comprar roupa na China. Porque são peças diferenciadas. Aonde que você encontra uma camisa maneira dessa aqui no Brasil, sabe? Não tem. E lá na China tem várias peças assim, bem diferenciadas. E que combina muito com o meu estilo. E eu gosto muito. Eu acho que isso que é o legal. Porque se você comprar uma camisa tipo na Reni ou na Riachuelo. Você vai tipo pra um evento e vai ter todo mundo com a mesma camisa. Igual uma camisa amarela que tava vendendo na Riachuelo. Cara, eu fui pro Rock in Rio e tava todo mundo com a mesma camisa amarela da Riachuelo. Todo mundo igual. Eu particularmente não gosto desse negócio de todo mundo ficar igual. Eu gosto sempre de ter uma roupa diferenciada que combine com o meu estilo. A última peça que eu comprei é essa própria camisa aqui. Ela é muito bonita, ó. Ela é da Frida Kahlo. Tem várias imagens da Frida aqui, ó. Na camisa. Ela é muito linda, ó. A estampa é maneira. A camisa é maneira. Ela é totalmente diferenciada. Vocês podem reparar que eu amo camisa assim de botão. Acho que fica muito linda no corpo. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse conteúdo, avalia com gostei. E comente aí embaixo pra eu trazer mais esse tipo de vídeo aqui pro canal. Que eu gosto muito de comprar coisas na China. E eu acho muito legal trazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. Se você quiser comprar qualquer peça, vai ter os links aí na descrição. Me segue lá no Instagram, conforme eu falei. Arroba, quando eu não lhe cimento. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.